Ah, eu vou usar o banheiro Itch a Coisa Gabriel, Gabriel Gabriel, acorda, acorda Oi, o que aconteceu? O Itch a Coisa, ele está no nosso banheiro, Gabriel Ele está aqui em casa? Sim, eu não sei o que ele veio fazer aqui, mas ele está no banheiro, não sei como que ele entrou Como que ele entrou? Não é possível, a porta está fechada Sim, está tudo trancado, mas eu não sei Ele simplesmente entrou e está dentro do nosso banheiro Ele ainda está lá, a porta está fechada Eu ia usar lá, quando eu abri ele estava lá Olá, seus bananinhos O que você está fazendo aqui, Itch? Eu vim agradecer vocês Agradecer? Pelo quê? Pela Arlequina, agora ela gosta de mim E o Coringa, você é doido, ele vai ficar muito bravo E o Coringa já sabe, eu vim agradecer vocês Muito obrigado De nada Inclusive, eu queria chamar vocês para o encontro que vai ter hoje à noite Lá embaixo no condomínio Eu vou pedir a Arlequina em namoro Será que o Coringa vai ficar muito bravo? Bom, não sabemos Mas eu espero vocês dois lá E mais uma vez, obrigado A gente vai sim Mas não faz mais isso, hein Não entra mais aqui assim É, Itch, a gente não entra na sua casa desse jeito Na verdade, a gente entra sim Desculpa ter invadido a casa de vocês Mas eu adoro dar uns sustos em vocês Tchau Espero vocês por lá Tchau, Itch Vai embora E agora, amor A gente tem que ir lá Provavelmente, né A gente falou que ia, Gabriel Fala, pessoal Meu nome é Gabriel Oi, gente Eu sou o Andy Tudo bem com vocês? Por aqui, pessoal Vocês viram que o Itch Invadiu a nossa casa E a porta está até aberta Do banheiro Como vocês viram Ele apareceu no nosso banheiro Eu estava dormindo É isso aí, pessoal E eu ia usar o banheiro Então não está nada seguro Nem dentro da nossa própria casa Porque os vilões conseguem entrar aqui Magicamente Sem a gente perceber Sim, fiquem de olho Porque vai que algum outro vilão Entre lá no banheiro Aí vocês já nos avisam E o Itch E o Itch, pessoal Convidou a gente Para ir lá embaixo Porque ele vai pedir A Arlequina Em namoro, pessoal Mas... Ir nós lá embaixo Com esses vilões A gente não confia Nesses vilões É, a gente não pode confiar Nem no Itch a coisa E nem a Arlequina Que ela está muito estranha Ultimamente É, mas o pior disso tudo E se for mentira E se ele não tiver pedido Ela em namoro Não for pedir ela em namoro Nem nada disso É, o pior ainda E se ele for pedir ela em namoro E a gente não for lá Ele vai ficar muito bravo Porque ele nos convidou E ele foi até que um pouquinho legal Ele nem nos assustou Tanto assim É, ele parecia estar feliz Mas olhando de outro lado Se a gente for E realmente ele pedir Arlequina em namoro E o Coringa aparecer lá Vai ter uma briga muito grande E a gente vai ter que estar no meio É verdade Mas é bom que a gente Tenta separar A gente inventa alguma história Para o Coringa Para o Coringa ficar mais calmo Mas isso não é nada bom A gente vai ter que separar eles E a gente vai acabar Se metendo na briga deles Você sabe que vai sobrar Para a gente É verdade E agora, pessoal O que a gente faz? Bom Vamos pensar aqui E a gente já volta Mas enquanto isso Já vai deixando Seu like aí embaixo E se inscrevendo no canal Porque tem muitos vídeos legais aqui E depois você pode assistir Sim Não se esquece, pessoal Deixa o like Que nos ajuda muito Pessoal Nós já decidimos E nós vamos lá Ver o It A Coisa Pedindo a Arlequina em namoro Tomara que não aconteça nada Tomara mesmo Eu estou super curiosa Para saber Como que vai ser Esse pedido de namoro Dele para a Arlequina Sim Então bora lá, pessoal Vamos lá Vamos lá Nós estávamos pensando Eu e a Wendy E o It A Coisa Não falou Aonde seria o local Que ele vai pedir A Arlequina em namoro Então nós teremos Que procurar Onde ele vai estar com ela, né? Sim E tem dois caminhos Para lá E para cá Então Eu e a Wendy Nós vamos se dividir Para encontrar a WIT O mais rápido possível E eu vou ir para aquele lado Que normalmente É onde as coisas mais acontecem aqui Sim E o Gabriel vai por aquele lado Então Desejo boa sorte para a Wendy E eu desejo boa sorte para o Gabriel Então vamos lá, pessoal Eu não acredito nisso Era para eles estarem aqui Esse é um lugar perfeito Para um pedido de namoro Onde será que o It vai pedir A Arlequina em namoro? Será que eles estão Dentro daquela casinha? De onde será que o It está? Não tem ninguém aqui Ninguém Não acredito nisso Onde que eles estão? Eu preciso me encontrar com o Gabriel Eles devem estar lá do outro lado Olha só Que brinquedo legal Mas de sozinho Não dá para brincar Agora Eu vou me encontrar com o Gabriel Ali Eu acho que eu vou Por ali Preciso me encontrar com a Wendy Gabriel, você encontrou eles Eu não encontrei nada Eu também não Pessoal Eu já me encontrei com a Wendy E eu não achei nada E nem ela É mesmo pessoal Mas agora Eu estou ouvindo um barulho Você está ouvindo também, Gabriel? É a risada do It Sim Está para lá Eles estão ali, Gabriel Eles estão ali, pessoal Nós vamos lá agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vocês vieram Muito obrigado Por vocês terem vindo E fico muito feliz Sim, minha tia coisa Nós viemos Oi, Arlequina Oi, Arlequina Agora eu vou pedir a Arlequina em namoro Querida Você aceita namorar comigo? Vocês gostaram do meu pedido de namoro? É, It, a coisa Que legal Muito legal Essa sua atitude Está muito bonito Essa cerimônia Ou seja lá O que é isso Nem parece um vilão O seu pedido de namoro Foi muito bonito É, foi incrível Mas agora já está na hora Da gente ir, né? Já está bem tarde Sim, sim, vamos embora Ah, e antes da gente ir Se o Coringa descobrir alguma coisa Nós não tivemos nada a ver com isso Nada, nada, nada Tchau Tchau Felicidades pro It e pra Arlequina Tchau, Arlequina Tchau Vamos, amor Foge, foge, foge Tchau, tchau Tchau Gente, vocês viram aí Que o It e a coisa Acabou de pedir a Arlequina em namoro E ela aceitou Eu quero muito saber No que isso vai dar Quando o Coringa descobrir O que aconteceu Isso mesmo, pessoal Será que essa relação Vai dar certo? O que vocês acham Sobre essa relação? Comenta aqui embaixo Deixa o seu comentário, hein? A gente olha todos os comentários Sim E eu Não estou muito confiante Acho que tem algum problema Vindo por aí Então já se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos E saber o que vai acontecer E lembrando Que na segunda-feira Terá Escola de Vilões Pessoal Isso mesmo Que está incrível Isso mesmo, pessoal E não perde tempo E já se inscreve no canal E não perca Segunda-feira Novo episódio De Escola de Vilões É isso aí Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau